Música Olá Pezzi, sejam bem vindos a mais um vídeo do blog do Narcos E estamos aqui hoje com a senhora mamãe nas picapes Querem salve Falando em véia Hoje é dia de vovó disse Da Esmirna A linha aqui da Esmirna A Esmirna não apareceu aqui no blog ainda E o que me impressionou Eu tava comentando com a mamãe aqui nos bastidores Que tá aqui na caixinha da Esmirna Desde 2003 E eu fui conhecer a Esmirna mesmo Acho que só ano passado E é paçoca Já tentaram fazer fumo de paçoca Acho que a Reise A Reise fez fumo de paçoca Só que lembrava mais pasta de amendoim do que paçoca Era o bagulho mais gringo Todo brasileiro que se preze Quer a paçoca original Paçoca é bom demais É um dos melhores doces que existem Acho que é o segundo melhor doce Perdendo só pro leite condensado Então vamos falar de vovó disse De paçoca Por que vovó disse Isso aqui é a linha da Esmirna Que é de sobremesa E quem melhor pra fazer sobremesa do que a vovó Então vamos ao pack Pra vocês verem como foi feito o pack Eu nem sei porque eu fico mostrando o pack toda hora Porque eu sempre faço o pack do mesmo jeito Mas é aquela coisa Tamo no nosso Gold Skull branco Com detalhes em dourado Aqui fizemos o pack abaixo do pino central Como de praxe Tamo com três peças de Coco Bass Certo? Coco Bass ali que a gente aproveitou Da última sessão Pra ir dando uma aquecida Enquanto a gente fala das coisas que a gente não tá fumando Três peças de Coco Bass Que estão acima dos nossos alumínios Fantásticos da Predator Qualidade e resistência Sempre com a gente na nossa sessão Caiu tudo Edição Corona Emergência É bancada ficar falando que é edição Corona O pessoal da Predator não vai ficar bravo comigo Edição de emergência aqui da Predator Mano Estamos em tempo de emergência aí É tudo emergência O mundo está acabando Mas estamos fazendo as reviews Estamos felizes e contentes Vamos lá Corte O corte como vocês puderam ver aí Ele lembra bastante o corte da Ziga Ele é bem empapadão Sabe quando eu pego e falo que o melaço não escorre Que ele é empapado mas não escorre Esse aqui escorre Bastante melaço O corte dele aí é pequeno pra médio Tem pouco galho Bem tranquilo de preparar ali Como vocês viram ali No nosso glorioso Pro Lucas Agora vamos pro cheiro Vamos ver esse cheiro de paçoca mesmo E o pior é que é Nossa é cheiro de paçoca mesmo Lembra aquela paçoca amor Não é nem a Qual que é a paçoca clássica? É a paçoquita né A paçoquita é a mais famosa Mas tem amor Lembra da amor? Amor é antiga Mas não tem um quesinho de leite aqui também? Vê se não tem um negócio leitoso Ai isso aqui é bom pra caramba É gostoso? Não parece paçoca com alguma coisa de leite Parece que a gente fez sei lá Você cheira parece que você tá comendo a paçoca É mas parece um creme de paçoca Mas eu vou falar que dos fumos que tentaram ser paçoca Esse aqui no cheiro foi o que chegou mais perto hein É exatamente o cheiro da paçoca Não é exatamente o cheiro da paçoca Porque pra mim tem esse negócio do leite aqui Parece que fez uma torta de paçoca E você fez o... Pegou paçoca, creme de leite, leite condensado Bateu ali, fez um creme Uma mousse Uma mousse de paçoca Isso é bom porque não é uma mousse de amendoim É uma mousse de paçoca mano Isso aqui tem cheiro de paçoca Mas é uma paçoca com algo a mais Não tenho ideia de como eles fizeram pra chegar na paçoca Porque a gente sabe que flavorizante assim Não deve ter um flavorizante de paçoca Porque os flavorizantes são importados E paçoca é um doce brasileiro, certo? Então eu não sei que mistura doida eles fizeram Na verdade pra chegar na paçoca Mas mano, tem bastante cheiro de paçoca Mas tem um negocinho, um quesinho de creme aqui também Um baita cheiro, mano Gostoso pra caramba Vamos experimentar Vamos ver se é a mesma coisa Será que é a mesma coisa? O gosto? Será que é o gosto do cheiro? Vamos experimentar porque falando em gostoso Estamos aqui com os nossos parceiros da Sulta Mais uma vez Muito obrigado aí a galera da Sulta Por estar com a gente nessa empreitada Estamos aqui com o nosso midi rosé de novo Eu não consigo usar o outro de uma Sulta Desculpa, mano Ele é muito bonito Ele é bonito demais, mano Midi rosé, mano O midi que é o que é legal Eu gosto do respiro dele, ó Elegante, né? Elegante O midi rosé que acompanha também A pequena Kelinha A pequena Kelinha Que é a Kali Rose que vem junto com o midi A versão reduzida aqui Especificamente pro midi Não reduzida, né? Ela é minimalista Mas pra cá Produtora aí no bagulho Não vai tirando Vem também com a Kelinha Vem com o Curves também O Curves também é exclusivo do midi Feito exclusivamente pra ele Também agradecer a ProHooker A Predator E vamos de gosto, vamos ver O que que tá acontecendo aqui Pô, eu vou falar pra vocês Que ele chegou bem perto, hein Ele chegou bem perto da Paçoca Bem perto Esse aqui não é o caso do seu gosto do cheiro O gosto ele perde um pouquinho Não é tão intenso quanto o cheiro Mas é um sabor presente sim É bem essa parada que eu falei Do creme, meu irmão É como se fosse um creme de Paçoca O gosto ele puxa Bem pra esse creme de Paçoca Você lembra daquela vez que a gente fez aqui Que a gente fez o brigadeiro de Paçoca? Brigadeiro de Paçoca A Amanda que fez A Amanda que fez A Dona Amanda que fez Um beijo pra Dona Amanda Meu coração aí Que a Dona Amanda fez um brigadeiro de Paçoca Ela pegou ali Ela fez todo o processo do brigadeiro Que você pega o leite condensado E tal Ao invés de colocar o chocolate Colocou a Paçoca Parece muito isso aqui Parece um baita de um doce de Paçoca Mas não parece a Paçoca em si Eu acho que pra fazer a Paçoca em si É difícil Porque a Paçoca é um doce seco, né Pra reproduzir alguma coisa seca Aqui no Arguile E acho que é difícil Acho que eles tiveram que dar Essa jogada do creminho Mas não foi uma coisa ruim, não Nossa, é bem gostoso, Amanda É bem gostoso Eu sou um grande fã de Paçoca É meu segundo doce favorito Só perdendo pro leite condensado E aqui parece que juntou os dois Boa, Silveira Tem gosto de leite condensado? Não, senhor O gosto de leite condensado eu não tenho Mas parece que é um doce de Paçoca, sabe Eu sei que Paçoca já é um doce Mas parece que pegaram a Paçoca Usaram de matéria-prima E fazer um doce Entendeu? Agora o gosto da Paçoca em si Eu acho que é o que mais lembra a Paçoca Dos fumos de amendoim De paço de amendoim Não sei o que lá Que a gente experimentou É o que mais chega perto da Paçoca, mano A Reis vai me desculpar aí Mas no quesito Paçoca Vocês levaram o cacete da vovó aqui A vovó deu o cacete em vocês Posso muito da Reis Mas na Paçoca perdeu Esse aqui é o fumo de Paçoca Mais fio a Paçoca que eu experimentei, mano Ele lembra bastante a Paçoca Amor mesmo A Paçoca Amor Ela era diferente da Paçoquita Porque a Paçoquita Ela é mais doce, né E apesar de ser um creme De ter um negócio cremoso aqui Tem um negócio que lembra Uma mousse Um creme de torta ali Ela não é uma Paçoca tão doce Não é um fumo tão doce Ele é doce, mas não é tão doce Então eu acho que até pra quem Não gosta tanto de fumo doce Vai curtir esse aqui Porque é um doce que não esculacha É um fumo suave Apesar de ser uma proposta intensa É da hora que o gosto da Paçoca Quando vocês estão ligados Essa parada do retrogosto, né Quando a gente vai soltando A gente vai sentindo as nuances E depois que você solta a fumaça Fica o gostinho de Paçoca na boca mesmo Mata a vontade de comer doce Mata a vontade de comer doce Eu vou ser sincero pra vocês Quando eu senti o cheiro Conhecendo a Paçoca Como eu conheço bem Eu achei que havia um fumo docíssimo, mano E não E ele também não tem aquela paradinha de menta Pra deixar o doce mais suave Ele não é um fumo gelado Ele é um fumo consideravelmente quente É um docinho suave Que tem bastante gosto de Paçoca Mas parece um creme de Paçoca É igual a Paçoca Você come uma ou quer comer outra? Quer comer outra? Vamos às notas, rapaziada Esmirna! Notas para a vovó disse Paçoca Esmirna, a vovó disse Paçoca Eu vou ter que dar um do caralho aqui de novo Eu sou suspeito pra falar Eu vou ser sincero Eu sou suspeito pra falar Porque eu gosto muito de Paçoca E eu gosto muito de creme também Gosto de fumo... Vocês sabem que eu sou um fã de fumo doce? Eu gosto de fumo doce Então eu sou suspeitíssimo pra falar sobre esse fumo Mas eu acho que eles operaram o milagre aqui De conseguir acertar o sabor da Paçoca Porque apesar de não ser a Paçoca em si Até porque eu acho que é muito difícil fazer a Paçoca em si Você sente bastante da Paçoca aqui junto com o creme Isso é bem gostoso Isso é bem gostoso É um creminho de Paçoca Então é um baita fumo de Paçoca Acho que deu um pau na Reis de Paçoca Desculpa aí Reis É o fumo que mais lembra a Paçoca Chegou muito perto Eu acho que eles fizeram essa parada do creme Porque chegar na Paçoca mesmo Acho que talvez não tivesse dado muito bom Talvez até tenham conseguido chegar Mas não deu muito bom E por ser também a linha vovó de si Que são sobremesas né Às vezes é a sobremesa que a vovó fez ali A torta de Paçoca O brigadeiro de Paçoca ali da Dona Amanda de repente Que não é a vovó Mas sabe fazer uns doces bons também Então é do caralho Achei muito bom Um fumo doce Só que não é enjoativo Um fumo de Paçoca Que parece bastante Paçoca Ah, é golaço Achei golaço Dona Esmirna aí A Dona Vovó Acertou na sua receita Dona Esmirna Muito bem Os parabéns, meus parabéns Então é isso aí rapaziada Agradecer mais uma vez aqui A nossos amigos da Sulta Por estar aí com a gente Todos os vídeos Agradecer também A ProRuca A Predator E a vocês que estão aí em casa De quarentena Eu espero Se não tiver de quarentena Fica de quarentena Que o bagulho é sério Não é brincadeira não Fica em casa Se puder ficar em casa Se não puder ficar em casa Toma bastante cuidado Bebe bastante água Lava a mão E acreditem na ciência E não no presidente Tá certo? Até semana que vem rapaziada Um beijo